TV Digitalks, estamos aqui com Francisco Neto, gerente de mídia e performance do Bradesco. Tudo bem, Francisco? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Francisco, explica pra gente. O mundo bancos, o mundo dessas questões financeiras estão mudando muito. O surgimento de muitas fintechs, surgimento de APPs, surgimento de várias formas de ter essa comercialização, de ter esse intercâmbio financeiro. Eu gostaria de entender como que o Bradesco vem olhando pra esse momento do mercado, pra esses desafios. Vocês vêm se posicionando, lançando aí a BIA, lançando alguns trabalhos em cima disso, tentando passar por esse movimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho desses desafios, como vocês estão se posicionando em relação a isso. Com muita cautela, tem muita gente boa no mercado fazendo um bom trabalho, mas eles não têm a solidez que o banco tem. O Bradesco é uma instituição de 75 anos, então acho que isso, na hora do processo decisório de fazer negócio com uma instituição financeira, conta muito. O Bradesco sempre foi muito inovador, então eu consigo ver por dois ângulos essa resposta. Por um lado, a gente está digitalizando e transformando produtos do banco contratáveis e trazendo eles pra uma sofisticação de operação maior. E tem o Next, que já nasceu digital, que ele já está mais maduro, né? Então, o banco está investindo de todos os lados. Eu acho que tem sido muito gratificante e bons foros estão sendo colhidos aí. Legal. A questão do chatbot, né? É um assunto que as pessoas até perguntam, eu vejo muito, eu estou falando com pessoas ou estou falando com computador? Isso eu vejo surgindo em todas as conversas, muitas vezes que a gente faz uma ligação, entra em contato com centrais e serviços. Como que vocês enxergam essa atuação? Até onde vocês entendem que é importante ter esse papel e até onde vocês entendem que é importante ter o contato ainda com as pessoas? Acho que nesse assunto o céu é o limite. O quanto mais sofisticado o algoritmo conseguir ser, a experiência do usuário vai ser melhor e a percepção de marca dele vai ser melhor. As empresas acham que tem que estabelecer metas. O que você espera de um chatbot? Está muito na moda. Preciso ter, preciso ter, preciso automatizar, inteligência artificial, mas o quanto que isso representa em negócio? Vai desonerar call center? Vai incrementar em receita? Tudo isso tem que ser analisado antes de fazer um investimento, porque não é simples, né? É um processo que envolve diversas áreas e é realmente um desafio. Quem faz e está fazendo bem feito sabe como é difícil, né? Queria entender de você. Dentro desse contexto todo, onde está aderindo a tecnologia e muitas ofertas perante o mercado, como que vocês trabalham a questão da retenção de clientes? Esse número é você, trabalha com a parte de performance. O que é importante para vocês? O que vocês consideram ali que faz a diferença para os clientes estarem dentro da carteira? Sim, hoje uma movimentação muito importante do banco é tornar o restante da sua carteira de produtos contratável digitalmente. Então, para eu tornar minha operação digital mais lucrativa, eu preciso dar mais opções para as pessoas, aumentar minha cesta de produto. E conforme esse movimento vai acontecendo, a gente consegue sofisticar mais a nossa operação. uma oferta de crédito, uma oferta de consórcio, o de crédito imobiliário. É um universo de produtos que você tem que testar e ver como eles se comportam no digital. Qual é o ROI disso? Qual é o resultado disso tudo? E ir sentindo, não tem resposta certa. É muito test and learning nesse caso, né? Perfeito. Obrigada, Francisco. Obrigado a você. Pelas suas informações, espero que o evento esteja sendo bacana e acompanhe a gente no DigitalX. Obrigado, vou acompanhar.